O item de número 9, último item da pauta, que trata de pedidos de reconsideração interpostos pela Norte Energia S.A. em face dos despachos 3.897 e 4.344, ambos de 2017, que negaram provimento ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela recorrente com vistas a repactuar o risco hidrológico no ambiente de contratação regulada, ACR, relativo à usina hidrelétrica Belo Monte, e de ofício deram outras providências. O relator, o diretor André Peptoni. Na 44ª reunião pública ordinária, realizada em 21 de novembro de 2017, essa diretoria colegiada decidiu, com fundamento no voto apresentado pelo diretor Reiv, conhecer do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Norte Energia para repactuar risco hidrológico no ACR, relativo à usina de Belo Monte, e no mérito negar e provimento. A decisão foi materializada no despacho 3.897, de 21 de novembro de 2017, e, inconformada com a decisão, a Norte Energia, mediante carta de 11 de dezembro de 2017, protocolada na mesma data, apresentou pedido de reconsideração contra o despacho 3.897, de 2017. Pelo despacho 4.244, de 2017, o diretor-geral negou o efeito suspensivo requerido pela recorrente por entender não se encontrarem presentes os requisitos ensejadores da suspensão. Na 4ª reunião pública extraordinária, que foi realizada em 21 de dezembro de 2017, essa diretoria colegiada acompanhou a retificação do dispositivo do voto apresentado na 44ª reunião pública ordinária, realizada em 21 de novembro, na forma apresentada pelo diretor-relator Reive, haja vista a necessidade de mais clareza de decisão, ou seja, os embargos declaratórios foram julgados. A retificação foi consubstanciada no despacho 4.344, de 2017, e, em 18 de janeiro de 2018, o pedido de reconsideração contra o despacho 3.897, de 2017, foi substituído por sorteio a essa relatoria, foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Por intermédio de carta, de 9 de janeiro de 2018, a recorrente, por considerar a retificação materializada pelo despacho 4.344, de 2017, solicitou sejam desconsiderados os pedidos apresentados na nossa carta e, por meio de carta de 18 de janeiro de 2018, protocolado em mesma data, a Norte Energia, por considerar o item 2D do despacho 4.344, de 2017, requereu fosse liberada de aportar as garantias financeiras decorrentes tão somente desses parcelamentos constantes do item 2B e 2C, uma vez que esse débito não guarda a menor relação com a contabilização mensal da CCE, isso ao ver da Norte Energia, restringindo-se tão somente ao parcelamento financeiro de dívidas, o que, ao ver da Norte Energia, não constitui perda dessa companhia com o eventual corte de contratos na CCE. E, por intermédio de carta de 19 de janeiro de 2018, protocolada na mesma data, a recorrente reiterou o pedido de desoneração e aposta de garantia sobre as parcelas do resultado financeiro da liquidação. Em 22 de janeiro de 2018, o pedido de reconsideração contra o despacho 4.344, de 2017, foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. Em 24 de janeiro de 2018, essa relatoria se reuniu com representantes da recorrente ao relatório. Procuradoria. Então, trata-se de um pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria que permitiu o parcelamento dos débitos devidos pela requerente nas liquidações anteriores a dezembro de 2017, mantendo, contudo, a obrigação de aporte de garantias financeiras para as liquidações que ocorrerem a partir de dezembro de 2017. No pedido de reconsideração, a requerente pleiteia que na decisão seja acrescentada a desoneração de aporte de garantias sobre as parcelas do resultado financeiro da liquidação. A Procuradoria entende que o pedido da requerente encontra óbito jurídico na Resolução Normativa 622-2014, que estabelece que a Constituição de Garantias Financeiras é condição necessária à adesão e à operação do agente no âmbito da CCE. De fato, a Constituição de Garantia Financeira tem por finalidade assegurar aos agentes da CCE a efetivação dos registros validados de contratos de compra e venda por eles realizados, assim como a preservação do MCP. Portanto, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido. Destaca-se preliminarmente que a decisão materializada no despacho 3.897, de 2017, foi retificada no despacho 4.344, de 2017. E, dessa forma, é necessário reconhecer que a eventual decisão a ser adotada nesse processo está prejudicada. Aplica-se, então, o comando do artigo 52 da Lei 9784, de 1999, que diz que o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou objeto de decisão se tornar impossível e inútil prejudicado por fato superviniente. No mesmo sentido, destaca-se o teor do artigo 14 da Resolução 273, de 10 de julho de 2007, que disciplina o processo administrativo da ANEL, que diz que a agência poderá declarar extinto o processo quando exaurida a sua finalidade, que a decisão de extinção do processo poderá ser tomada de forma monocrática, de ofício ou por meio de requerimento de parte interessada. Assim, deve-se declarar prejudicado o pedido de reconsideração contra o despacho 3.897, de 2017. Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do aposto das garantias financeiras relativo aos valores parcelados pelo despacho 4.344, de 2017, deve-se ponderar as consequências da inadimplência da geradora. Além do ajuste nos volumes de energia elétrica associado aos contratos da interessada, haverá aplicação de multa de 2% sobre os montantes não aportados nos termos do paráfro 1º, artigo 20, e do artigo 23, inciso 1, da resolução 622, de 19 de agosto de 2014, que dispõe sobre as garantias financeiras e a efetivação de registro de contratos de compra e venda de energia elétrica na CCE. Consciente de informações da CCE, no caso da Norte Energia, seriam reduzidos à liquidação relativa ao mês de referência de dezembro de 2017, o montante de praticamente 555 mil megawatts hora. Então, pelo fato de não ter aportado garantia, reduz-se o contrato. E o montante aqui a ser reduzido seria 555 mil megawatts hora em contrato de comercialização em um ambiente de energia livre. Não tem redução de contratos em um ambiente de energia regulado. Isso acarreterá uma exposição financeira dos respectivos compradores ao preço do PLD no mercado de curto prazo. A tabela 1 apresenta, com somente de informação da CCE, obtida pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos no Mercado, os ajustes nos contratos devidos à ausência de aporte de garantia. Então, está aqui o rol dos afetados, é o contrato ajustado, é o América, a Lupar, Enguia, Votoné, Hidroenergia, e há o comercializador, e até aqui uma série de empresas. Por entender relevante manter a obrigatoriedade do aporte de garantias financeiras como meio de assegurar ou de implemento as obrigações assumidas no mercado, mas simultaneamente considerar a possibilidade de propagação de efeitos deletérios para o mercado devido à exposição de compradores, entende-se razoável suspender, exceto numa situação totalmente excepcional, sem prejuízo da aplicação de multa, a exigibilidade do aporte de garantias financeiras relativas aos valores parcelados, apenas e tão somente na contabilização e na liquidação relativa ao mês de referência de dezembro de 2017, cabendo à geradora diligenciar para que, nas contabilizações e nas liquidações posteriores, sejam aportadas as garantias necessárias. Com efeito, não é possível liberar a geradora da obrigação relativa às demais aportes de garantias relativas aos valores parcelados pelo despacho 4.344 de 2017. O débito parcelado se refere à aplicação nas contabilizações mensais do ajuste do Mecânico de Realocação de Energia, MRE, o antigo GSF, acumulados no mercado de curto prazo, em razão de medida judicial liminar, extinta por renúncia e desistência, e, portanto, o débito parcelado refere-se, sim, à contabilização do mercado de curto prazo na CCE, razão pela qual se deve, na maior extensão possível, procurar garantir o adimplemento das exposições financeiras negativas. Trata-se, portanto, de medida absolutamente excepcional que visa preservar os interesses do próprio mercado de energia elétrica. Então, com apoio nessas fundamentações e no que disposto no processo 48.500.40.42.2017, dígito 61, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Norte Energia, em face ao despacho 3.897, para declarar a perda de objeto por fato posterior nos termos do artigo 52 da Lei 9784 e do artigo 14 da Resolução Normativa 273 da NEL, e suspender, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no artigo 23 da Resolução Normativa 622, de 19 de agosto de 2014, a exigibilidade do aporte de garantias financeiras relativas aos valores parcelados pelo despacho 4.344, de 21 de novembro de 2017, exclusivamente na contabilização e na liquidação relativa ao mês de referência de dezembro de 2017. E aqui, diga-se de passagem em que os valores parcelados do despacho 4.344 foram em seis parcelas. Essa aqui, nós estamos tratando da segunda parcela. E que na primeira parcela, temos que ver que não houve aporte de garantia. Aí aqui, a segunda, que está tendo o pleito, fica quatro para frente, onde está claro... Essa é a primeira? Ah, tá. Perdão, então. É que eu não estava encontrando o nexo causal que a gente deslocou para cá, exato. A primeira, então, tá. E que fique, reste claro, que para a frente não vai haver de novo essa excepcionalidade. A gente está numa situação, de novo, muito excepcional, permitindo aqui suspender, então, essa questão do aporte. Quando a gente não aporta a garantia, o que acontece? Caem os contratos para bilaterizar a dívida e tem-se uma multa de 2%. Nós temos aqui para todas as garantias de que a Norte Energia vai honrar com a liquidação. Entretanto, essa medida excepcional, apenas o efeito prático dela é não permitir que caia os contratos. A multa de 2% está sendo mantida. É o encaminhamento. Em discussão, eu gostaria de reforcer esse ponto que o doutor André destacou, porque a interpretação que a Norte Energia deu de que não seria aplicável a questão da garantia para o parcelamento, não faz sentido. Claro que o parcelamento de uma dívida legítima lá, ele tem a mesma natureza, portanto, há necessidade, sim, do aporte de garantia. Está claro no voto e que não reste dúvida. Aqui é uma situação absolutamente excepcional, porque, ainda que a empresa não tenha aportado a garantia no tempo devido, há segurança de que a liquidação será feita. Bem, isso é um mal menor, mas teria o efeito de cortar os contratos, que a gente está dizendo aqui que, excepcionalmente, não precisa cortar o contrato, mas ela vai arcar com a multa por não ter aportado a garantia. Mas, assim, mesmo tendo a multa, o que está sendo aqui enfatizado é que essa prática não será aceita na sequência dos outros meses do parcelamento. Só trazer um esclarecimento aqui para o colegiado, essa é a segunda parcela, sim. Eu tenho que identificar o porquê que a primeira parcela não houve o aporte de garantias. Talvez pelo prazo já da liquidação, a decisão de ter sido tomada já após a validação de garantias, não sei. Estou fazendo um futurologia, um exercício aqui sem conhecer a causa. Mas, pelo fato de ele não ter aportado garantia na primeira parcela, no pagamento dessa, da segunda, a Norte Energia tinha um entendimento que não precisava das garantias. Então, a primeira parcela tem sua razão de ser que não me ocorre agora e não tem ninguém aqui da SRM que possa explicar. Então, essa segunda parcela e, excepcionalmente, não está sendo cobrada garantia, mas que, da terceira até a sexta, fica claro que é exigido, sim, o aporte de garantias. inclusive no despacho publicado que permitiu o parcelamento está pontuado lá de maneira expressa e literal que é devido ao aporte de garantias. É, bem, você está aí com a informação precisa, porque, minha lembrança é que na retificação que foi feita, deslocou primeiro o valor do parcelamento para ser liquidado em fevereiro da competência de dezembro. Você está com a informação de que já houve uma primeira parcela? É, bem, ok, mas isso não é tão relevante para essa decisão que nós estamos tomando, mas não era a minha lembrança. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que, então, a diretora decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Norte Energia em face do despacho 3.897-2017 para declarar a perda de objeto por fato posterior nos termos do artigo 52 da lei 9.784-99 e do artigo 14 da resolução normativa 273-2007 e também decidiu por suspender sem prejuízo da aplicação da multa prevista no artigo 23 da resolução normativa 622-19 de agosto de 2014 a exigibilidade do aporte de garantia financeira relativas aos valores parcelados pelo despacho 4.344-21 de novembro de 2017 exclusivamente na contabilização e na liquidação relativa ao mês de referência de dezembro de 2017.